TV, divirta-se aqui nessa delícia que eu adorei, o centro de referência do Café da Sombra. Tá todo mundo provando mil quitutes, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem uns cafés, tem uns turins, tudo bom, pessoal? Vocês são daqui? Jocara. Jocara. Vieram aqui conhecer a serra e vieram aqui no centro de referência do Café da Sombra. Tem almudas, tem, ó, tem trufas, tem brownie, tem licor, tem todo tipo de produto, tudo a base do café e quem produz esses produtos, essas mercadorias, esses produtos, são todas as pessoas que moram aqui na serra. E eu vou conversar com ela, essa gatinha toda disfarçada, tudo bom com o teu nome? Juliane. Juliane, você faz parte do projeto Irapuru. Guardiões do Irapuru. Me fala um pouquinho desse projeto. A gente realiza ações de sustentabilidade pra preservação da floresta, que é o habitat natural, ideal, pra que o café se desenvolva. Temos aqui também o suporte de produtos locais, que é um incentivo de desenvolvimento da comunidade e dos moradores também. Nós, Guardiões, estamos trabalhando com a reutilização do óleo, né, de cozinha e a borra de café na fabricação de sabão. Fazendo uma reciclagem. Exatamente. Que é uma forma de ajudar a diminuir o impacto negativo dentro da nossa comunidade. E ensina as pessoas muita coisa bacana, né, que todo mundo pode fazer. Parabéns pela iniciativa aí de vocês, hein. Que bom. Queria que na Cidade Grande tivesse esse Guardiões de Fortaleza, alguma coisa assim. Quem sabe, ou ainda é ser lançada. Bom, bom. Só vocês aqui. Essa aqui não falou, tá com vergonha. Mas você gosta de fazer parte do Irapuru? Com certeza. É um projeto, né, que a gente fica gratificado em fazer. E, assim, cada dia a gente quer elaborar um projeto diferente para que mais pessoas possam entrar nessa vibe de sustentabilidade. Todo mundo consciente com o meio ambiente, fazendo sua parte. Fazendo um turismo sustentável, né? E todo mundo se ajudando, né? Exatamente. E vamos conversar agora com quem elas estão ajudando, que são as produtoras das delícias aqui. Tudo bom, meninas? Tudo bom. Você é a... Cláudia Leal. Cláudia Leal. Cláudia Leal. A Cláudia Leal é a que produz as trufas de café. E os brownies. E os brownies. São gostosos demais. Eu não provei ainda, mas minha amiga disse que é bom. Ótimos, viu? Como é que foi a iniciativa dessa produtora? A Cida falou que era ótima. Como é que foi essa iniciativa? Te procuraram? Porque vocês estão fornecendo produtos para essa lojinha super bacana. Como é que foi a iniciativa? A gente começou a fornecer. Como é que era tudo do café, vamos pensar um brownie com recheio de café. Aí tem um brownie com café e banana, com prestígio e café, e com café e pimenta. Ai, que delícia, gente. As pessoas encontram isso só aqui na loja. Só aqui na loja. Centro de referência do café de assombro. E o brownie de café também maravilhoso. Parabéns. E você, essa aqui é empresária. A cara dela é de empresária. Olha o jeito dela. Olha as unhas dela, gente. Empresária. Tudo bom? Oi, Cláudia. Cláudia, me explica uma coisa. Cláudia, dentro dessa cadeia produtiva, você faz o quê? Eu sou dona de um restaurante de comida regional, né? Faço sucos e junto aqui com o Sebrae, com a consultoria que tivemos, através do Sebrae da Rose, a gente está fornecendo para essa cafeteria que é sucesso, né? E a gente fica muito feliz em fazer parte. A Rose é praticamente a futura prefeita de Baturité, né? Ela é uma oportunidade que ela está dando para nós, né? É verdade. E aqui, nós já temos comércio aqui. Você já tem? Vamos mostrar o comércio dela, gente? Ajudar o povo. Vou mostrar aqui para vocês que não conhecem Baturité. A gente está aqui aonde, André? Onde é, Pei? Aqui é o Irapuru. O Irapuru? O Irapuru, né? Ó, vocês procuram o Irapuru. Vamos lá com ela. Olha, complexo turístico. Olha, por que é droga? Aqui é o Café da Sombra, ó. E vamos lá, vamos atravessar a rua sem morrer. Vamos lá, diz que tem piscina. Ela já quer me levar para o quarto dela, né? Vamos. Olha que legal, que enorme, hein? Está precisando de... Melhor galinha caipira. Melhor galinha caipira. Feijoada. Gente, olha o espaço amplo para você fazer seu aniversário. Com fraternização. Olha, tem um espaço lá atrás também, né? Gente, que legal. Adorei isso aqui. Muito bacana. Vocês podem conhecer o centro de referência e vir tomar uma cervejinha. Olha que legal, gente. Adorei o som, hein? Só um lugar que você vai conhecendo aqui no passeio de Sebrae, ó. A pessoa só beber, só consumir. Não precisa pagar nada, né? Para entrar, Cláudia? Só uma taxazinha enrisória para tomar boi nessa piscina. Babado, olha aí. Tá, taxa do cloro. E você vê no fundo, é. Aham. Aí são os clientes. Tudo bom, cliente? Está tudo certo aí? É bom o local? Aprovado? Muito bom. Está lendo o seu livro? Sim. Você é daqui do Ceará? Sou, sou daqui do Ceará. Ah, é a primeira vez aqui no Baturité? Cliente. Cliente fixo. Quem fica cliente dela volta sempre, né, gente? Parabéns pelo seu espaço. Obrigada. Abençoado por Deus ali atrás da igreja. Venham conhecer esse local aqui, o Irapuru, aqui em Baturité. Você conhece o restaurante da Cláudia, né? Pode sim. E funciona de que horas o restaurante, Cláudia? Funciona a partir das oito horas até as seis da noite. É. De sexta à segunda. De sexta à segunda. De sexta à segunda. Também temos suítes, chalés e casas para alugar. É, o contato seu? Nove. Hã? 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 Oi, Roque, olha aí o filho dela, gente. Marido. Seu marido, gente, olha, falei besteira. Valeu, marido. Olha aí, chegando mais um cliente, gente. Tudo bom, gente? Vamos voltar ali para o café. O cachorro ali está me dizendo para ir embora. Valeu. Que me divirta sim, Baturité.